Então, cara, o primeiro quiz do ano vai ser do assunto que tá no momento. Hoje vamos falar de Big Brother. Não aquele do livro, 1984, que eu recomendo muito a leitura, ano de eleição. Leiam esse livro antes de votar. Não pode o que ler? Não pode ler quando tá tendo Big Brother. Mas quando acabar o Big Brother, você lê em 1984, vota direitinho, que vai dar tudo certo. E o nosso quiz de hoje, estou aqui com o Shane Vidal, com o Guy Schneider. E vamos brincar desse tema. E eu quero ver se você realmente é fã de Big Brother, se você acompanhou direitinho as edições, o que você sabe dos artistas que passaram por lá. A gente sabe que é um reality show que, além de provocar muita treta, muita fofoca aí no universo, ele também traz vários artistas, lança várias tendências. E é isso que a gente vai ver hoje aqui no canal Riff. Se você ainda não curtiu esse vídeo, você tem essa oportunidade agora e daqui a pouco também. Coloca aí qual foi a sua edição favorita do BBB. Qual foi a de vocês? Você tem a favorita? Cara, eu gostei muito da que teve o Dourado. Tiveram duas com o Dourado, na real. É, da segunda. Gostou muito, né? Que foi que ele fez uma tatuagem no BBB e tal. Achei foda. E a tua edição favorita, Gui? Qual foi? Eu gostei do... Pô, gostei de várias. Mas do Rafinha, campeão ali, foi uma que eu... Gui é muito emo, cara. O Rafinha era um representante emo. Gostei. Então vamos ver aqui o que está acontecendo nessa vida musical do BBB. Pergunta número 1. Qual artista internacional fez uma aparição surpresa no telão de uma das festas do BBB 20? Opção A, Katy Perry. Opção B, Dua Lipa. Opção C, Calvin Harris. Ou opção D, The Weeknd. Valendo. Shane. Ah, Dua Lipa. Inclusive, Manu Gavassa ficou emocionadíssimo. É verdade. Cara, você lembra tão bem dessa cena que você acertou o ponto para o Shane. Foi a Dua Lipa, a linda, maravilhosa, que apareceu por lá. Pergunta número 2. Um desses artistas não se apresentou no BBB. Quem? Opção A, Anitta. Opção B, Nelly Furtado. Opção C, Supla. Ou opção D, Eicon. Valendo. Está aqui para arriscar, né? Obviamente eu tenho dúvida. Mas, porra, a Nelly Furtado participou, não. Acho que não. Ela nunca participou. Se ela apareceu, era o homograma. Apareceu? Apareceu. Apareceu. Acho que foi a Anitta, cara. Errou também. Não, Anitta. Vocês não sabem nada de BBB. Quem não apareceu, na verdade, foi o Supla. A de terceira é fácil, né? Que absurdo. Que pinto até hoje não apareceu. É que o Eicon, eu tinha certeza. O Eicon foi a melhor festa da história do BBB. Não, isso aí foi a icônica, cara. A melhor festa. Eu digo quando vejo de bobeira, eu boto lá. Caraca, que festa, eu queria estar nessa festa. É porque há tanto tempo está a Ludmilla lá, que eu achei que a Anitta nunca tinha sido convidada. Não, o convidado era a primeira ali na fila para assistir. Pergunta número 3. Em qual edição do BBB teve um show da banda Simple Plano? Opção A, BBB 6. Opção B, BBB 7. Opção C, BBB 8. Opção D, BBB 9. Valeu. Bom, que teve, teve. Teve. Teve e o Léo. E a variante ali, a época que o Simple Plano estava... Mil. Coé, Caimão, sabe isso que é ano passado aí. Simple Plano, bomba, sabe onde? Bomba no TikTok, tem uma das melhores contas. Inclusive, siga o Riff lá no TikTok. Achei que foi para seguir o Simple Plano no TikTok. Não, mas também, segue lá. Vale a pena, vale a pena. O conteúdo de qualidade. Eu acho que foi no BBB o 9. Tem o 9 aí. Tem o 6, o 7, o 8 e o 9. O 9. O 9? Com certeza foi o 9. Poxa, poderia ser, mas não foi. Mentira, você está mentindo. Não sei, eu confio aqui em quem fez o fim. Foi o 6, foi o 6. Foi não, foi o 7. Eu podia ter ficado quieto agora, né? Já tinha garantido o ponto, podia garantir a integridade. Mas tudo bem. Quem não arrisca não petisca. Vamos então para a nossa quarta pergunta. Quantos cantores estão participando do BBB 22? É a edição atual, você já está por dentro. Agora? Agora. Nessa edição aqui, que tem nananana, e tem fulaninha de não sei o que. Todo mundo é cantor. É, opção A, 4 cantores. Opção B, 5. Opção C, 6. Opção D, 7. 4, 5, 6 ou 7. Caramba. Valendo. Eu vou arriscar aqui, vamos lá. Tem a Maria, que é a cantora. Ou a Brava, ele também canta. Você falou que não? São 5. São 5. São 5. São 5. Na realidade, Gui, a gente nessa edição do BBB 22, quem está assistindo sabe, que nós temos 5 cantores. Mas quem é o quinto? Quem é o terceiro? Eu tenho 4, pelo menos. Não, tem a Maria, a Brava Manel, a Mayara. Pode falar. A Mayara, pelo amor de Deus. Agora eu fiquei muito curioso. Aí tem o, 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 aquele não sei o que, Aguiar. Arthur. Arthur Aguiar. E quem é o quinto? Linda Quebrada. Putz, nossa, isso aí. Caraca, a gente é muito ignorante. É isso aí. Eu não considero ela muito atriz. Ainda bem que acertei. Acertou. Vamos para a nossa quinta pergunta, então. O que é isso, Guilherme? Mas já? Vamos lá. Qual cantor ou cantora do BBB 21, edição passada, ficou conhecida como Soneca? Soneca, poxa, Soneca. Opção A, Poca. Opção B, Rodolfo. Opção C, Carol, com K. Por que tem um H? Tudo bem, continua. Quando a gente escreve Amada, a gente bota um H, mas enfim. Você está olhando aqui no texto, cara? Não, ela falou Poca. Mas é porque tem um H. Ela é Poca. Aí o H tinha que ser antes. Ah, mas é coisa de numerologia, né? Personário. Ok. Ou opção D, Projota. Projota também não. Projota. É... Valendo. Ah! Uau, Poca. Imagina. Oi, Pocahontas. Pior que é Pocahontas. Mas está encolgando aqui não. É Pocahontas. Acertou. Pocahontas. Pocahontas. Ela dormia bastante. Plantinha, tadinha. Deus. Mas rendeu bons momentos. Ela rendeu bons momentos. Porque ela dorme o dia inteiro. Pergunta número 6. Qual cantora esteve no paredão com maior quantidade de votos da história do BBB? Opção A, Karol com K. Opção B, Poca. Opção C, Gabi Martins. Ou opção D, Manu Gavassi. Valendo. Ah, foi Corol com K. Me coloca no paredão. Me coloca no paredão. Eu também achava que era. Ih, que... Mas aqui está escrito? Está certo? Eu confio, 100% aí. Confio, não. Eu tenho aqui de fonte, que é uma fonte. Que foi Manu Gavassi. É, a Manu, né? Realmente é Manu. Ah, não é que saiu. É que teve no maior paredão. E de fato foi a Manu. Que foi ela contra o pior. Pegadinha de Enem aqui, que vocês não entenderam a pergunta. Não era rejeição. Não. Era o paredão. É verdade. Poxa. Vamos lá então para a nossa pergunta número 7. Qual a porcentagem que eliminou Karol com K no BBB21? Essa foi específica. Pô, meu Deus do céu. Tá, gente. Essa aqui é de exatas. Opção A, 99,13. Opção B, 99,15. Opção C, 99,17. Ou opção D, 99,19. Valendo. Que isso, moleque. Eu gosto como você vem com atitude. 99,17. Número... A besta. Número da besta. Eu teria chutado também. Você teria chutado certo. Ponto pro Guia. É isso. 99,17% dos votos. Não, é que o print repercutiu muito no Twitter. O print da eliminação. Mas tu tem ele até hoje. Tem. Eu guardo com muito carinho. Virou NFT. Eu comprei NFT. Eu guardo com muito carinho. Comprei por toda a minha fortuna. Oitava pergunta. Qual artista lançou uma música que virou hit enquanto estava confinado? Opção A, Rodolfo. Opção B, Projota. Opção C, Manu Gavassi. Ou opção D, Fiuk. Valendo. Foi o Rodolfo. Batom de cerveja. Sabe cantar? Cerveja, cerveja. Eu beijo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. É eu bebo cerveja. Não. Eu cantava, eu bebo cerveja. E não era o único, não. A galera lá dentro cantava, eu bebo cerveja também. Só depois que vieram se ligar que era... Eu bebo cerveja. Batom de cerveja. É um poeta. É um poeta. As pessoas estão cantando a sua música errada na sua frente e você está assim, ó. Uma chopada? Você acha que vão cantar, eu bebo cerveja? Vão cantar, eu bebo cerveja. Pode ter certeza. É que está mais ali na atividade do momento. Acertou, ponto para o Gui. Eu estou sendo esculachado. Não está, não. Você está fazendo um trabalho ótimo. Vamos para a nossa nona pergunta. Qual participante dentre as opções já se apresentou antes de ser convidado para o reality? Opção A, Fiuk. Opção B, Manu Gavassi. Opção C, Nayara Azevedo. Opção D, Projota. Valendo. Isso eu não sei, né? Porra, podia ser qualquer um deles. Na minha cabeça, qualquer um ali é possível, mas foi o Projota. Foi o Projota. Aliás, foi o cara que mais se queimou. Um dos que se arrepende até hoje. Fala assim, porra, que merda que eu participei. Onde eu fui me meter? Que ele foi lá visitar como artista, não sei o que. Achou que a experiência de estar lá com o participante ia ser legal. Mas não foi ele. Foi Nayara Azevedo. Meu Deus do céu. Está vendo? Um dos meus cinquenta reais. Antes do BBB, Thiago Abravanel participou de outro reality. Qual? Opção A, A Fazenda. Opção B, Masterchef. Opção C, The Masked Singer. Ou opção D, The Circle Brasil. Deixa eu ser o círculo, né? Valendo. Cara, é... Se falasse que era Jequitinconse, é... Fama, alguma coisa da SBB... Jequitincon! Eu ia acreditar, eu ia acreditar. Eu ia falar, pô, não, ele realmente honrou ali o vovô, o vovô Abrava. Mas, ele está indo para o lado da Globo, da Força, Masked Singer. Ele se vestiu, sei lá, de alguma coisa bizarra lá no Masked Singer. Gui, você me deixa impressionada. Está certo! Ganhou uma casa! Ganhou uma casa! Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Mas, porra, é mais que isso. Já estava flertando com a Globo há um tempo. Mas, não sei se foi unicórnio, se foi sorvete. O Masked Singer tem umas roupas muito bizarras. Quem é figurinista lá, manda muito bem. Vamos, então, para a nossa pergunta bônus, que pode virar o placar. A gente está aqui com... Podia acabar por aí. Sete pontos para Guilherme. Três. Três pontos para a Shane. Você quer reagir? Quero. Bota um cropped. Você quer manter? Bota um cropped. Estão reagindo hoje. Reage, menino. O cara, pior que ele botou mesmo o cropped. Nossa, que senão. Vou botar de parabéns pela coragem. De largar um cropped ao vivasso. Estamos aqui ao vivo. Ao vivasso, gente. Não, pode isso. Não, estou te alojeando, pô. Estou te alojeando. O que foi, Natália? Pergunta bônus é, quando eu falar valendo, vocês podem bater o botão e cantar um trecho de qualquer música, de um artista que está ou esteve confinado no BBB, com exceção de batom de cerveja, que a gente já comentou aqui. Está na minha cabeça agora. Está aqui na Mabirósca. De um artista que esteve confinado ou que está confinado. Não pode ser alguém que só passou ali para se apresentar. Eu vou falar valendo. Valendo. Não sei se dou na cara dela ou ato em você. Não é para atrapalhar a nossa noite de prazer. Toma aqui mil e cinquenta reais. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Que sofrimento. Ai, ai, valeu. Se eu conseguir, eu aprenderia um pouquinho de canto com a MusicDot, porque lá a gente consegue aprender canto, teclado, baixo, vários instrumentos, seja você no nível iniciante, no nível avançado. Então, cara... Você está, inclusive... Eu estou, inclusive, fazendo aula de teclado na MusicDot. Quem me acompanha no meu Instagram, a Robofada de Saturno, viu que eu ganhei um teclado maravilhoso do Boy. E estou ali na batalha de aprender a desbravar aquele instrumento. E a MusicDot está me ajudando demais. Do Boy. Pode ajudar você. Clica no link aqui. Foi no botão Boy na tua casa e te deu um teclado. Ah, tá. Quem entregou o teclado na casa, não sei. Então, você pode clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Eu vou clicar. Eu vou clicar depois dessa. E sem mais do ar, um descontinho, gente. Eu vou procurar um teclado. Desconto é a palavra que faz o brasileiro sair da cama todo dia. Então, clica nesse link, já dá uma olhada no curso, já bota aí na sua wishlist. E muito obrigada por terem assistido esse vídeo até o final. Valeu, meu ponto? Valeu, Gui. Você ganhou. Calma. Calma. Se você soubesse que... Podia ter sido essa, né? Não rolou. Eu achei que ia rolar a música do Big Brother. Até onde vai a sua fé? O que você faria? Aonde iria chegar? Mas imagina o Paulo Ricardo dentro do Big Brother. Se querer é poder, vira até o final. Se quiser vencer... Que que acontece aqui, galera? Cabo, cabo. Hey, Brothers!